Qual que você vai escolher pro vovô? Ela lá, ó. Essa? Qual que você quer pro vovô? Qual? Qual sandália você quer pro vovô? Ela quer abrir. Você quer abrir? Vamos comprar. Chama a tia lá. Chama a vendedora. Chama a tia comprou o presente pro vovô. É o tapete. Vamos? Comprou o presente pro vovô? Comprou a sandália? Você comprou a sandália pro vovô? Comprou? Comprou o presente pro vovô? 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 Maitê comprou para você, vovô! É perto do vovô? É? Você comprou o vovô? Opa, vou abrir. Vou abrir. Vamos ver o presente. Aí, senta aí perto do vovô. Senta aqui perto do vovô, senta aqui, senta aqui. Eu vou sentar aqui, senta aqui. Ela que quer dar, vovô. Ela que quer dar, vovô. Pega ele, vovô. Dá para o vovô, é ela que vai dar. Pega ele, dá para o vovô. É o presente do vovô. Dá lá para o vovô. Dá para o vovô abrir? Dá para o vovô abrir? Vem cá, vem cá. Ela sabe que é ela que escolheu, vovô. Foi o gosto dela. Você escolheu o vovô? O gosto dela. Ela que escolheu, de verdade. É, Maitê? Foi, vovô. É, Maitê. O que vovô ama essa menina? Mostra para o vovô. É o que que é isso aqui? O que vovô ganhou, Maitê? O que vovô ganhou? Ah, é pôr no pé, vovô. Ah, no pé? É. Ela que quer pôr, vovô. Ela que quer pôr no seu pé, vovô. Aí, vovô. Ela quer pôr no pé. Ela quer pôr no pé do vovô. Olhe. Oh, meu Deus! Colsando, olha. Ela quer pôr no pé do vovô. Bate palminha. Bate palminha de ele guia pro vovô. A mãozinha. Bate palminha de ele guia pro vovô. Êêêê! Levanta o pé, vovô. Levanta os dois pés, põe ele em cima, vovô Põe ele em cima, vovô Olha, o vovô ganhou Que linda Ai, que alegria Como é que fala pra ela, vovô? Obrigado, Maitê Deus abençoe Ai Ai, que lindo O presente Os dois pés juntos, vovô Olha O presente que vovô ganhou 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 O presente que vovô ganhou